Pouco mais de 400 milhas entre Tortola e Turks and Caicos, estamos nos aproximando da metade do caminho, desde ontem a velejada super tranquila, ventinho de popa, mar calmo, praticamente não mexemos na regulagem das velas, passamos a noite inteira com a Code Zero em cima, agora a gente está com essa armação de duas velas de bro, funciona bem com esse tipo de vento. Muito bom, tranquilidade, ele continua assim até a chegada. Estamos terminando o nosso segundo dia de travessia entre Tortola e Turks and Caicos, nesses dois dias a gente velejou o tempo todo, o vento está super bom assim, uma polpa rasa, então está super confortável, dá para fazer tudo, fazer almoço, janta, estudar, a Carolina está estudando ali, estou mexendo no computador, tranquilo. E a gente estava com uma armação com as duas velas abertas para melhorar a velocidade do barco, só que agora como está anoitecendo, já deu interdecer, a gente tira uma das velas e vai ficar só com a Code Zero, vem pouco vento. Mas assim mesmo a gente está indo bem, mantendo 5.3, 5.5 nós, que é a nossa média, a previsão é a gente chegar lá em Turks and Caicos no domingo, então amanhã ainda tem o dia todo, e chegamos depois de amanhã, amanhã é sábado, chegamos domingo de manhã, nessa nossa previsão. Vamos preparar para os turnos da noite agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chegando em Centrofim, uma ilhotinha alto sul de Grand Turki, e a velejada foi... olha a água! Foi assim, 30 nós de vento, só um pedacinho de vela, o mar cresceu bastante, e o mar cresceu de vento. Parece essa ilhotinha aqui oferecendo uma briga, pelo menos a onda, porque do vento não vai oferecer. Não vai? Todo vai, aqui é o Sinagarapês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos chegando em Turks and Capos, nossa primeira ancoragem é ali, agora não sei como a gente vai fazer isso, porque está um ventão, bastante onda e aparentemente nada de abrigo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A Turks and Caicos A Turks and Caicos Acabou de amanhecer, agora são sete e vinte, a gente vai sair daqui a pouquinho dessa nossa primeira ancoragem aqui em Turks and Caicos É uma ilha bem deserta, que é um santuário de pássaros, se der pra escutar aí os pássaros gritam o dia inteiro, assim é bem bonito, é a coisa mais linda A gente não desceu na ilha A gente não desceu na ilha, porque estava com muita onda, até agora tem pouca onda Mas a gente tem que chegar em Grand Turk pra gente fazer a entrada no país A gente chegou aqui ontem à tardinha e agora a gente vai pra lá pra fazer a entrada, né, a gente não deu entrada ainda Então a gente nem desceu do barco, ficamos no barco Mas só de olhar assim já é incrível, o lugar é muito bonito, a água, assim com certeza a água mais linda que a gente já viu aqui no Caribe Não tem, não tem comparação com nada, é um azul fantástico, uma coisa muito, muito bonita E esse barulho dos pássaros, assim, é incrível, é muito pássaro, é lindo demais Chegamos aqui em Grand Turk, Turks and Caicos, pra fazer os procedimentos de customs Tudo longe, tudo no meio do asfalto É muito longe, aqui no Turks and Caicos, para o barco e caminha pra chegar no customs, é longe Luxo e glamour do Caribe Gbot dejarar! serviço 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 Legenda Adriana Zanotto